Oi gente eu tô aqui na casa da minha irmã que bem na frente da casa aqui Pé de acerola aí ó começando agora aqui do outro lado aqui tá amadurecendo já aí gente aí do outro lado ali da faxina é mais dois pés de acerola também tem bastante acerola lá aí gente tô aqui com meu cunhado aqui ó mostrando aqui o plantio aqui de macaxeira tá com quanto tempo aqui? plantou aqui? abriu quando não tava de plantar de novo na próxima próxima ano em média um ano pra gente poder e aí 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 e tudo um pouco né aqui dois pés de coqueiro sereola e ali que é o limão e aí tem a romã e os pés de coqueiro tem rumã também é mostrar que a plantação de feijão aqui é pequeno só para aproveitar mesmo aqui a terra né tem feijão feijão de novo feijão é 40 dias mais novo roça junto com a roça já tem junto com feijão entre a roça e o feijão tem o milho como o espaço é pequeno a gente pode vir aqui pra cá pra gente traviola esquentar o produtivo a gente produz tudo isso aqui sem nenhum tipo de veneno sem nenhum tipo de adubo o período é o adubo é a chuva e no verão a gente cuida dessa parte de dar uma goela a roça se você jogar uma gozinha nela com seis meses ela já tá bom para colheita também com seis meses já tem menos de onde você plantar ela ela não pode ficar muito velha não quando a maniva tá no ponto para você plantar é em média oito a dez dias ela já tá pronto aí ai do outro lado daí é teu também conta são aí o cultivo de outro tipo de feijão aí E além de trabalhar aqui na agricultura, plantação de feijão, milho, tá trabalhando com alguma outra coisa? A gente tem que se virar de tudo, no meu caso eu faço de tudo e poucos, na agricultura, trabalho de ajudante de pedreiro, trabalho confeccionando poucos, a gente tem uma mini fábrica aí de poucos, deu um jeito, comprou uma máquina, comprou uns 3, 2, 3 e tá funcionando ali direitinho, e assim, a gente tem que se virar no que for aparecendo. Um período desse tá parando, tá difícil pra construção civil, e não pode tá parado, então tem que se mexer de alguma coisa. Aí há um tempo que a gente investe mais em poucos. mas isso é investimento também a longo prazo, porque tudo nesse período, período da safra, na força da safra, a matéria-prima é barata, é de grácia, praticamente de grácia, mas não tem comércio. Aí você investe agora, pra repassar pros consumidores só, mais ou menos uns 4 meses depois da safra. é o tempo que tá em falta hoje, na parte de cajá, não vai tá no ponto da parte de lá pra agosto, pra frente, pra agosto pra frente. Qual a pulpa que é mais pedida aqui? Todas elas, com certeza é de cajá, mas graviola, é muito procurada, manga, acerola, caju, praticamente esses 5 tipos de pulpa que a gente trabalha. Inclusive já tem bastante acerola ali né, começando agora né. Muita acerola, e o bom que isso aí tudo era perdido, há poucos tempos atrás tudo era jogado fora, e agora a gente tá aproveitando, também de ajudar na esquerda de casa né. Sem contar que, é muito bom pra gente, pra gente consumir mesmo em casa, dia a dia. Nessa pandemia, eles recomendam que a gente tomo muito líquido, e um chubinho de acerola não... Faz mal pra ninguém então. Acerola, na época dessa tem bastante, tem acerola e cajá. Aqui das frutas que são utilizadas pra fazer pulpa, além da acerola, tem alguma outra já que tá dando já? Da minha produção mesmo não, só acerola. Mas como a matéria prima, na época dessa não sai tão cara, a gente aluga algumas cajazeiras, a gente pega algumas de graça. A época da graviola, a gente tem que comprar, porque a gente não tem a fruteira. A gente fica buscando onde tem uns parceiros aí que fornecem pra gente aí. Porque tem pessoas que preferem a cajá, tem pessoas que preferem a acerola, você tem que pedir tudo um pouco. Agora mesmo que a gente tá procurando caju. Já tá com uns 3 meses que passou a fase do caju, então agora, tá chegando a ver de um sem repassar as poucas. A gente também faz de circoela, pra muita gente é novo, mas pra nós aqui é uma coisa também que tem parceiro saído. Dessa forma a gente se vira aqui. É isso aí meus amigos, vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Já pedindo a você que, se você gostou, deixe seu like. Pra você que tá chegando agora, já se inscreve aí pra ajudar a fortalecer o canal. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.